Dama da noite Madrugada, mergulha nos meus pensamentos aflitos Abrindo os caminhos na minha chegada É rosa, perfume e punhal Tem feitiço no teu olhar É do vento, da mata, do rio e do mar Segura a barra da saia, menina Ela vem sorrindo pra mim A rosa mais bela do meu jardim Dama da noite, rainha da encruzilhada Senhora da lua, da madrugada Mergulha nos meus pensamentos aflitos Abrindo os caminhos na minha chegada É rosa, perfume e punhal Tem feitiço no teu olhar É do vento, da mata, do rio e do mar Segura a barra da saia, menina Ela vem sorrindo pra mim A rosa mais bela do meu jardim Roda, 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 roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Segura a barra da saia e roda Sou deusa, sou dama da noite Da calunga, da encruza Sou a noite que terno o fetiço, a magia Trago o perfume das rosas Sou o punhal que corta o mal dos olhos de quem não me vê Não encanto pelo que sou Mas sim por aquilo que me recuso a ser Sua voz já não anda O meu grito é de liberdade Eu não ando, eu flutuo Arreda homem, que aí vem mulher É rosa, berguma e punhal Tem feitiço no teu olhar É do vento, da mata, do rio e do mar Segura a barra da saia, menina Ela vem sorrindo pra mim A rosa mais bela do meu jardim Roda, 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 roda Segura a barra da saia e roda Roda, 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 roda Segura a barra da saia e roda Roda, 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 roda Segura a barra da saia e roda Roda, 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 roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Segura a barra da saia e roda Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda, roda